O que é que é que é que é que é que existe? O que é que é que ajuda o que é que é que é que é que o que é que se encontra no nosso pipe poverty? mora-se na área de uma área. Mora existe uma área. Quando a gente mora em Veracruz, a gente mora em um tempo, e não mora em ter uma área de enfermeira. Nós estamos trabalhando com a área profissional. Depois de quatro ou cinco dias, nós começamos a fazer o trabalho para fazer a área de vacina. A gente tem um vítima homosaxia para fazer isso, mas não é isso, a gente tem um vítima que está fazendo isso. A gente tem um vítima que está fazendo isso durante o isolamento. Eu estou com a saúde, mas eu não vou fazer a saúde. Eu não vou fazer isso. Eu estou contra o bebê, mas com a ambulância, eu estou mal criado, mas eu estou com medo de ser o neném. Eu estou com a saúde, mas eu estou com a saúde, eu estou com a saúde. Eu estou com a saúde, eu não tenho a família, mas eu estou com a saúde. Eu estou com a saúde, mas eu estou com a saúde.